Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Gente, olha que legal o nosso brinquedo de hoje! Play-Doh Divertida Barbearia! Barbearia divertida, olha que máximo! Vocês já brincaram disso? Você coloca a massinha aqui dentro e gira e sai cabelo, gente! Gente, barba! E aqui também, ó, o da menina, dá até pra fazer trança! Aqui embaixo tem o molde, ó, a trança, a presilha, a rabo de cavalo... Gente, eu achei tão legal isso! É uma cadeira de barbearia mesmo! Vamos virar aqui atrás? Olha aqui do lado, tem essa foto desse menino e essa menina com esse cabelo roxo, super legal! E parece que essa maquininha aqui faz barulho, gente! Que legal! Então aqui atrás tem esses modelos, ó, tem até um bigodão, tem essa menina com esse cabelo todo estiloso... Aqui tem cabelo roxo, cabelo rosa, cabelo azul... pra tudo quanto é tipo de cabelo... E aqui vem até uma gilete, ó... Que máximo! Vamos abrir? Vamos começar a brincadeira! Uhul! Então, pessoal, a gente já deixou prontinho aqui pra gente começar a brincadeira! Então, por qual cor vocês querem começar? Vamos fazer um cabelo rosa, bem lindo, pra essa menina linda aqui? Então vamos lá! Eu acho até que eu vou misturar o rosa e o roxo! O que vocês acham? Vai ficar o máximo! Eu vou pegar aqui... Vou pegar bastante rosa e roxo! São minhas cores preferidas! Colocar aqui metade roxo... Metade roxo e metade rosa! E vamos sentá-la aqui na cadeira! Atenção para a mágica! Olha que lindo! Que cabeleira! Agora vamos ajeitar com cuidado... Aqui... A franja... Colocar para o lado, assim... Fazer um topete... Que legal! Ai, gente! Não ficou lindo isso? Vamos colocar os enfeites? Então vamos fazer! Vou fazer de laranjinha... Um lacinho... Colocar aqui... Colocar aqui... E aí... E aí... E aí... E aí... Vou pôr aqui... Vou pôr no topete, assim... Ai, que fofo! O que mais, gente? Vou fazer uma borboleta agora... Vou fazer de verde... Colocar aqui... Vou tirar o excesso... E aí... Vou tirar o excesso... Bem basiquinha. Demais, gente. Vamos fazer o menino agora? Que tem bastante acessório pros meninos. Antes eu vou dar uma penteada aqui. Embaixo no cabelo. Desse lado. De levinho. Aqui também. Ixi, caiu o cabelo aqui. Deixa eu pôr ele aqui. E pronto, gente. Vamos pro menino. Vocês gostaram do cabelo dela? Eu achei lindo. Gente, então eu vou fazer ele ruivo. Meio loiro. Com essa laranjinha claro. Vou colocar aqui. E vou pôr um azul junto. Pra fazer um... Um charme. Por aqui. E vou encaixar lá. Atenção. Uau! Gente, que cabelão. Gente, saiu só uns fiapos na barba. Eu vou aparar aqui, ó. Com a lâmina. Olha só. Tá com a barba feita. Agora, eu acho que eu vou fazer um raspado aqui do lado, ó. Vamos ver se vai funcionar a nossa maquininha. Vamos fazer aqui um raspado do lado. Uau! Tá ficando estiloso, hein? Vocês querem fazer um moicano? Hã? Então vamos. Vou pôr bem pra cima aqui, assim. Essa parte do cabelo. Bem estiloso. E vou raspar do outro lado. Uau! Que estiloso, gente! Olha atrás. Uhul! Que maneiro! Vou fazer um bigodão? Azul! Então vamos lá. Atrás da cadeira, ó. Tem um bigode. A gente vai tirar a cabeleira do nosso boneco. Colocar aqui. E... Que lindo! E vamos colocar aqui embaixo do nariz dele. Uau! Que bigodão! Demais! O que mais, gente? Que dá pra gente fazer? Vamos cortar as pontinhas do cabelo atrás? Então vamos cortar. Pra ficar bem saudável. Sem pontas duplas. E ressecamento. E ressecamento. Muito bem! Sensacional! Eu acho que eu vou fazer uma... Eu acho que eu vou dar uma raspada nessa lateral aqui. Colocar umas tranças embutidas, que vocês acham. Então vamos lá. Olha só que estilosa! Pronto. Só do ladinho, assim. Fazer um... Undercut. E agora eu vou colocar umas tranças. Vou pegar... Hum... Que cor que vocês querem? Tá? Vamos fazer de verde? Ou da mesma cor? Então vamos fazer de verde. Vou pegar aqui. E... Vou colocar aqui... Uma trança... Parece um dread. Só pra fazer um estilo, ó. Legal, hein? Vou tirar aqui. A gente raspa esse. Carequinha atrás também. E... Vou fazer um cabelo... Verde com roxo. E ainda vai sair um pouco de amarelo e azul. Vamos fazer bem coloridão. Verde com roxo. Verde... Ou roxo. E vamos lá. Uhul! Nossa, gente! Agora foi legal, hein? Que cabeleira! E olha essa barba! Que demais, gente! Eu amei! Vou colocar aqui pro lado. Nossa, ele parece um contor de reggae. Com esse cabelão e essa barbona! Dá pra gente se divertir, hein? Vamos fazer um shape aqui nessa barba? Fazer redondo. Assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Ai, gente! Que lindo que tá ficando! E o cabelo... Ai, tô com vontade de nem mexer nesse cabelo. Vou cortar só as pontinhas. Eu achei lindo esse cabelão. Ó! Vou cortar aqui. Ai, nem vou mexer, gente! Amei! Tá demais! Vocês querem colocar um dread? Vamos pôr uma trança nele? Então vamos! Assim, ó. Vou pôr aqui. Nosso cantor do reggae. Ai, gente! Amei! Muito legal! Então, gente! Esse foi o nosso brinquedo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei pra mim. Não se esqueça de se inscrever no canal, de clicar no sininho pra ativar as notificações. Até o próximo! Tchau! Tchau!